A operação de garantia da lei e da ordem permitiu que as forças armadas atuassem após o descontrole das manifestações em Brasília nesta quarta-feira. O decreto do presidente Michel Temer suspendeu a ação após o governo avaliar que a normalidade foi reestabelecida. O ministro-chefe do gabinete de segurança institucional da presidência explicou que a medida foi autorizada para garantir a segurança da população. Tendo em vista o pequeno efetivo para aquela situação, não pequeno, mas o efetivo insuficiente para aquela situação e outras que se apresentavam, foi que finalmente o presidente da república aceitou e decidiu pela sugestão de que não há mais solução. Nós temos que empregar mais força, mais tropa para preservar as vidas das pessoas que estavam dentro daqueles preços. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, explicou que está entre as atribuições constitucionais das forças armadas a atuação na garantia da lei e da ordem em situações como essa e lembrou outros momentos em que as tropas federais foram acionadas, como na Copa do Mundo em 2014, nos Jogos Olímpicos em 2016 e em situações de greves policiais nos estados. O ministro anunciou que o governo vai tomar providências para responsabilizar os manifestantes que danificaram o patrimônio público. O presidente da república também decidiu acionar a AGU, a Advogacia Geral da União, para que sejam feitas perícias em todos os imóveis, em toda a esplanada, onde ocorreram atos de vandalismo e de barbárie para que seja levado à justiça e venha a pagar pelos danos cometidos e responder criminal e penalmente todos aqueles que realizaram esses atos inaceitáveis e incompatíveis com o regime democrático. O ministro Jungmann ressaltou que não houve nenhuma ocorrência de conflito entre militares das Forças Armadas e manifestantes. Também afirmou que a ação garantiu a continuidade dos trabalhos no Congresso Nacional com a aprovação de medidas importantes para o país e encerrou transmitindo uma mensagem do presidente Michel Temer. Não há democracia sem ordem. A ordem é basilar, é essencial para a democracia. E no que diz respeito às Forças Armadas, em síntese, poderia traduzir o seu pensamento da seguinte forma. Dentro da Constituição, tudo, fora da Constituição, nada.